Um homem de 27 anos foi preso por tráfico de drogas na BR-116 em Matias Lobato. Foram apreendidas sete barras de maconha dentro do carro que ele dirigia. A polícia chegou até o suspeito após receber informações de que um homem estaria transportando os entorpecentes. Os militares abordaram o suspeito na rodovia e ele confessou que a droga estava escondida debaixo do banco do carro. O sargento Marcelo Bonfim participou da ocorrência e vai contar como é que foi aqui pra gente. Nós recebemos uma denúncia onde um morador do bairro Serra de Matias Lobato havia deslocado até o governador Valadares para poder ali transportar uma grande quantidade de droga até o bairro Serra de Matias Lobato. De imediato iniciamos ali um cerco e bloqueio na BR-116 e ali houve uma perseguição a esse indivíduo o qual foi abordado e assim que ele saiu do veículo ele já saiu falando, perdi em 5 quilos de maconha embaixo do banco. De imediato fomos verificar e localizamos toda a droga no interior desse veículo. Foi perguntado também a ele se na residência dele havia também mais droga e ele falou que sim e nos franqueou uma entrada na residência. Deslocamos até a residência dele. Ao chegarmos na residência, de forma anônima, moradores já nos falaram que há poucos minutos atrás havia saído três indivíduos do interior da residência com várias sacolas nas mãos. E mesmo assim entramos na residência dele. E ali no interior foi localizado uma bucha de maconha, uma balança de precisão, materiais plásticos que são utilizados para indolar a droga e também foi ali apreendido todo o sistema de vídeo monitoramento que existe na casa do autor. Pois este vídeo monitoramento, nós já tínhamos informações que foi instalado, porque naquela residência era utilizado como o forte, um forte do traficante lá, onde se guardava grande quantidade de drogas, armas, que ali era comercializado. E que também aquele sistema foi implantado para poder inibir qualquer ação da polícia militar. Já o indivíduo conhecido no meio policial, o responsável, ele é o terceiro na hierarquia lá do tráfico naquele local e ele é o responsável por transporte e armazenamento de toda a droga. Agora vai responder lá, né, o tráfico de drogas.